rapaziada bom dia bom dia começando mais um dia né cabeça e a glória vamos dar uma olhadinha aqui é hoje vamos ver se a gente faz lá aquela parte ali ó do estrivo né essa chapa aqui ó agora tá no jeito ali vamos ver se a gente tira aquele podre ali e eu acho que já dá para nós agora já finalizar e apanhar a chapa né no fim das obras aqui ó o tio galera eu acho que eu vou usar aquele e esse aqui ó vamos ver como é que vai ser o procedimento depois aí né eu quero mostrar outra coisa também galera que acho que a gente vai ter que mexer também né ó fizeram a chapinha muito mal feita aqui ó muito mal feita mesmo né achei ajeitar essa parte também ó fora do lugar né depois como é que vai alinhar a lata aqui né é complicado ela fazer direitinho certo é tem que ajeitar essa parte que que eu falei ó para você de trás né eu queria galera tentar alinhar igual deixei aqui ó ó isso aqui ó ó o jeito que ficou aqui ó né vamos ver que a gente consegue depois essas partes de alinhar complicado galera igual desse estrivo aí ó tava amassado até conseguir alinhar ele ponhar no lugar certo é difícil né mostrar para vocês galera chegou graças a deus hoje chegou aqui ó é umas coisas aí para nós aí certo é esse daqui ganhei do meu tio vamos ver né começar por isso aqui opa e cortar aqui que mais fácil Grat já que tá bastante guardado hein aí ele fez um limpa lá na casa dele e mandou para a gente aqui ó olha assom rapaziada, chique em, farolzinho da Cibier, cara, top demais o parzinho, e filé, filé filé galera, ó original Cibier, Deus abençoe aí, Deus abençoe tio, né, agora vamos ver esse outro aqui que chegou pra nós, é, isso aqui, deixa ele equipar depois, vamos ver esse grandão, vamos ver esse grandão aqui galera, que que é isso aqui, né, eu tô achando que é, cara de peça, deixa eu ver, ah, por aqui ó, por aqui que nós vai, não, peraí, vamos abrir por aqui, né, pra gente tirar, ah, galera, ó, junta, olha que top galera, top mesmo, hein, junta do cabeçote, do motor da Ranger, pra nós já, começar a montagem, show de bola, hein galera, show de bola, dá pra nós já começar a montagem, do motorzão da Ranger, do homem, pra nós já entregar também, e já finalizando esse serviço, que ficou aqui, né galera, vamos ver se nós começamos a montar, esse aqui, tô achando que é o que a gente tava guardando, hein galera, igual eu falei pra vocês, que ia chegar a segunda, aí ó, vamos ver, tá achando que é, vocês devem saber, já né rapaziada, ela já tá do lado dela aí, olha aí rapaziada, olha o que que chegou pra nós, show de bola, hein, olha a bichona, ó, aí é top, hein galera, tá gauzer, agora sim, dá pra nós trabalhar legal, na mig aí, viu galera, graçadeira, deixa eu limpar essa tela, que parece que tá meio suja, limpar aqui rapaziada, agora melhorou, aí ó, deixa eu olhar, a máscara simples, né, mas tá aí a bitela, pra nós, trabalhar legal agora, na sorte no Jack, né, não queimar a vista, beleza galera, então vamos dar continuidade aí no Jack, pra não adiantar, é, outra coisa rapaziada, essa semana, capaz do final de semana, a gente vai tá pegando, prisão de volta, a gente tá mexendo no, no Mook, né, o Mook já tá comprado, já tá no jeito, já pra montar, e o Cunhado tá apertando já, pra nós já, colocar o Mook, pra ir lá, provavelmente no final de semana, a gente já vai tá, trazendo, o 3zão, né, pra nós já tá colocando o Mook nele, e vai ajudar bastante, pra nós também, tá pegando a gabine do Jack, colocando em cima do chassis, né, é, vamos ver se a gente consegue, finalizar esse arranjo, essa semana, pra tá entregando, e liberando espaço, pra nós aí na frente, da, da garagem, beleza galera, então bora que bora, aí rapaziada, ó a bichona aí ó, já coloquei, já o suporte da cabeça, agora nós vamos soldar, essa chapinha aqui, e vamos estrear ela, né, vamos soldar, essa chapinha aqui ó, que é o que vai segurar, o suporte lá do estrivo, certo, tá trincado ali ó, né, já vamos soldar ela ali ó, depois vamos soldar, na travessinha, que a gente acabou de fazer, rapaziada, e aqui ó, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela disse que você não pode vir agora pra casa porque as pessoas precisam de alimentos, de remédios, de materiais de higiene, que os agricultores precisam colher e alimentar os animais. E que você e seu caminhão estão ajudando todas as pessoas. Mas o que eu mais gostei foi ouvir que vocês que a minha mente são heróis. Junto com os médicos. Aí, galera. Mais uma travessinha, graças a Deus, no lugar. Eu soldei aí, ó. Certo? Agora tá certinho. Parafusado ali, ó. Igual o lado de lá. E agora a gente vai partir para ali atrás agora, rapaziada. Vamos ver se nós conseguimos finalizar aquilo ali e cortar aquele pedaço podre, né? E depois vai faltar só o suporte. A gente tem que fazer aqui, ó. Uma cantoneira mandando para cá, né? Para segurar esse estrivo aí para ele não ir para dentro. Beleza, galera? Ele não pode ir para dentro, ó. Certo? Tem que ficar firme. Aí, rapaziada. Agora não é vai, hein? É... Por isso que é bom usar as duas... Duas máquinas de solda, né, rapaziada? Que nem aqui, ó. Vou cortar nessa máquina de solda da Balmer aí. Que é mais rápido e mais prático, né? Então vamos ligar o bichão. Aí nós tora agora na máquina de solda aqui, ó. Essa chapa que nós vamos trocar no ovo também. Olha como é que ela tá aí, ó. Já foi remendado aqui, ó. Então vamos torar o bicho aí agora. E aí E aí E aí Vamos lá galera, acabei de cortar, passei a lixadeira e agora a gente vamos ver a distância Certo aqui pra nós estar soldando, esse também ele é meio que transversal, meio que de lado A gente vai ter que fazer o recorte também pra ficar igual aquele lá Aí rapaziada, graças a Deus, terminamos aqui de soldar essa travessa Acabamos já, pingamos esses lugares onde nós tínhamos cortado com a lixadeira Depois agora nós vamos passar a lixadeira Já tá soldado né, lá atrás aqui também Então já tá soldado já essa travessinha Zero bala Agora falta só a gente trocar aquela lá Aí nós já finaliza essa parte Serviço demorado rapaziada, demorado porque Detalhe né ó, que nem esse daqui ó Ele não é reto, ele é de lado Então a gente quer tentar fazer Igual né, igual tá Esse também ó, nós fizemos de lado também Certo? Mesma coisa Né, a gente quer tentar manter o jeito que tava mesmo né Então dá um trabalhinho aí Beleza galera? Vamos ver se nós Conseguimos finalizar isso daí hoje Pra amanhã a gente já tá forrando né O assoal aí Valeu rapaziada, Deus abençoe Valeu rapaziada, Deus abençoe Um ótimo semana a todos né Começar na semana, hoje segunda-feira Deus abençoe todo mundo aí Pra galera que não Ainda não comprou seu bilhete rapaziada Corre lá, é, um bilhete Com dois números valendo 30 reais Tá concorrendo a um carro O ganhador vai poder escolher dos três carros Certo? Tem a Saveiro, Tempra e o Passat O ganhador vai poder escolher um dos três carros por 30 reais O bilhete tá ganhando aí, certo? Vem dois números rapaziada Beleza? Então rapaziada, deixa ele comprar não Corre lá Vocês também tá ajudando a gente aí Pra poder tá comprando material, as coisas né Outra coisa nem falei pra vocês rapaziada É A máscara aqui ó Mal comprei ela, já Queimou essa parte da frente aqui ó Tive que comprar Outra Quer ver? Ó Ó a velha aí ó Aqui veio nela né ó Só deu pra usar hoje cedo ó Já foi pau Aí tive que correr lá e comprar essa Essa bicha aqui ó Outra nova Né? Pelo menos vende só a lente né galera ó Vou comprar outra nova aí Da Ork Ord Ord Vonder Vonder Parece ser boa essa aí rapaziada Vamos ver quanto tempo vai durar essa agora né Vai Só essa brincadeirinha dessa lente aí 120 pau Né? Então É gasta rapaziada Não tem boca não É assim mesmo Bora que bora Pra nós finalizar esse Esse jack né galera Tem bastante coisa aí Mas Nós vamos acabar ele Fé em Deus Valeu rapaziada Tamo junto Tchau 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 I wipe my brow and I sweat my rest I'm breathing in the chemical